Música Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver Resumir a terra onde a honra se espera Com vestidos ao redor, todas as regras são sofridos Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver Resumir a terra onde a honra se espera Com vestidos ao redor, todas as regras são sofridos Música Aquele que começou a tua hora em minha vida É de El, ele é de El Música Música Seria E aí O Senhor não é despeinado O Senhor é o tipo de prejuízo O Senhor é o tipo de rei O Senhor é o tipo de rei O Senhor é o tipo de rei Onde haro deahah O Senhor é o tipo de rei O Senhor é o tipo de rei A minha terra, a minha terra E o céu é o tipo de rei Esse mês, porque esse dia Nunca vai chegar Você vê que suas promessas eu não vou viver Consumir a terra onde a honra tem que ser Consumir a terra onde a honra tem que ser Aquele que começou a boa hora em minha vida É fiel, ele é fiel Quando eu gostar, quando eu desistirá Enquanto eu não souber 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 Antes de viver Todo o tempo, Senhor Aqui na terra Eu não souber Eu não souber Só tua vontade Faz tua vontade Faz tua vontade Faz tua vontade Sou tua vontade Sou tua vontade Faz tua vontade Sou tua vontade Sou tua vontade Honenda Você falar Eu não souber Eu não souber Eu não souber Of que? Até a próxima Eu não souber